Além dos assaltos e mortes que vêm acontecendo na zona urbana dos municípios, a violência também está atingindo as comunidades rurais. Os moradores vivem um clima de insegurança, sendo vítimas tanto de assaltos como de furtos. A gente está na localidade de Limoeiro, município de Pacajus, e a gente vai conversar com os moradores aqui desta localidade para a gente saber como está a segurança. Aqui a segurança daqui não tem, né? A polícia só vem aqui quando morre um. Quando morre, aí aparece a polícia de tudo que é canto, né? Mas se não for assim, não tem uma viatura que passa por aqui. Assaltos acontecem constantemente? Constantemente. Boquinha da noite, vacilou por aqui, é assaltado. Tão cedo, vocês não podem mais sentar numa calçada, tem que estar dentro de casa, inclusive de portas fechadas? Isso, com certeza. Até o meu menino que trabalha de noite, ele vinha aqui na perto da parede do açude, dois pivetes cercaram ele, tentaram derrubar ele da moto, só que ele foi lá. Ele foi, quando ele deu fé, né? Ele pegou, foi na contramão e saiu, chegou em casa todo e se tremendo. Segurança deixa a desejar para vocês? Com certeza, aqui no limoeiro é tudo. É segurança, é água, é tudo. Até, a gente está falando de segurança, mas já que a gente já está aqui, vamos falar num poço. Fizeram um poço aqui no meu vizinho e até agora não foi feito nada, só fizeram, só cavaram o buraco, mas não foi feito nada de instalação de chafariz nem nada. Mas esse poço não vai servir desse jeito. Aqui assim, eu moro aqui, eu tenho um pequeno comecezinho aqui, é todo na grade, como você vê, todo no portão aí na grade, porque se não tiver grade a gente é assaltado, né? Porque tem que ser todo o tempo assim na grade, né? Portão trancado todo o tempo. Obrigada, Merita, e a situação não só dos moradores aqui da localidade de limoeiro, mas de todas as pessoas do Ceará, do Brasil, que estão sofrendo com a insegurança. Portas fechadas, portão trancado, inclusive com grades para se livrar desses indivíduos que infelizmente realizam assaltos constantemente. Eu vou conversar aqui com o cidadão Marcos Aurélio, que também é morador aqui da localidade de limoeiro. Seu Marcos, como é a segurança aqui? Aqui, antigamente havia os assaltos aqui, mas... Tomaram as cinquentinhas ali, tomaram o celular, aí... Mas graças a Deus, diminuiu mais. Aí era bom que os homens passassem por aqui, porque... né? A polícia não faz a ronda aqui? Não, logo quando começou a ronda do quarteirão, sempre eles passavam, aí depois não passou mais, aí... As coisas é assim, sabe como é que acontecem as coisas, acontecem, né? Mas aí, graças a Deus que nós fazemos assalto e... tá bom. Você espelha a presença da polícia, que faça uma ronda, ou quer mais segurança para você e cidadão? É que dê uma voltinha que... Ninguém sabe, né? Pode... Qualquer momento pode acontecer alguma coisa, a gente tem que... Pedir mais segurança para se a gente estiver mais tranquilo, né? E aqui a gente está com mais um cidadão, é o seu Francisco de Assis, sentado aqui, pegando um ventinho. Seu Francisco, o senhor se sente seguro aqui na localidade de limoeiro? Agora não, irmão. Agora não, porque a gente... Quando acontece qualquer coisa por aqui no nosso lugar, a gente visa para a polícia, né? E aqui não parece. A polícia aqui não chega? Não parece. Não parece. Não dá no vídeo. Agora ela sempre passa. Tem dia, tem tempo que ela passa para lá, para cá, mas quando matar um, quando... Aí um roubo medonho, aí que eles ligam para eles, que eles vêm. Mas ali é um passageiro medonho. Ela vem e volta, aí se bota. Vocês vivem com medo? Aqui não é nós mesmo, com coragem. Coragem que nós temos, porque nós confio em Deus, né? Porque aqui só quem guarda nós aqui é Deus. Só nós, só Deus mesmo. Que bandido tem em todos os cantos. E ninguém pode anunciar, porque se anunciar, se souber, já sabe quem é. Aí vem, aí que é mais ligeiro fazer o malzinho. É só o que eu vejo aqui nesse lugar, né? Nesse lugar é desse jeito. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Que nós se mudamos pelo tempo aqui, com medo do povo, mas depois eu fui dizer. Minha filha, eu disse para minha esposa, né? Minha filha, vamos se morrer, nós não devemos ninguém. Se nós não devemos, o que é que nós vamos ficar no nosso lugar? Eu nasci, me criei aqui nesse lugar e aqui eu morro, né? Em nome de Jesus eu fico aqui. E aqui eu tenho fé em Deus, que nunca é de acontecer nada com nada, porque eu sou conhecido com todo mundo aqui. Se você for virar de fora. Agora, esse de fora, aí que é uma coisa mais perigosa, é esse. Os assaltos que acontecem aqui, possivelmente, é pessoas de fora. Fora, é só de fora mesmo. Eu vivo aqui no lugar, graças a Deus, não bora nada de ninguém, não. Agora, de fora, aqui ninguém conhece. Ninguém conhece, ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem vem. Eu sempre assisto a minha televisão aí. A minha televisão aí é 24 horas aberta. Todos os programas do Eletra, eu estou assistindo, o programa daquele outro rapazinho, não sei o nome dele, que faz o ponto, né? Ponto a ponto, né? A insegurança, infelizmente, está em todo o Brasil. Está em todo o Brasil. Não, meu irmão, por isso aí é em todo o canto, tem. Aqui, se for dizer assim, ah, eu vou sair para um canto que ali tem segurança. É engano, é engano da gente. Em todos os cantos tem. É em todo o canto, que é só o que a gente assiste, é miséria no meio do mundo. Obrigada, seu dia, assisto. Começa aqui com o cidadão, também mora aqui na localidade de Limoeiro. Infelizmente, a segurança aqui deixa a desejar. Deixa a desejar, a segurança aqui é zero. Porque a gente não vê quase ninguém aqui de polícia, quase a polícia não aparece aqui. Acho que é assim mesmo, a polícia não tem. É isso as palavras que tem direito. Obrigada, cidadão. O que a gente escuta das pessoas que conversam com a gente, e também a gente conversando em off com as pessoas que preferem não gravar, é cobrando a presença da polícia aqui na localidade de Limoeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto